Eis-me aqui, eu sou Vanilda Pereira do canal Vanilda Pereira Apresentando o que tem no canal O que tem no canal Tá? E eu estou indo na rua Hoje meu marido está no postinho de saúde Pra mim, hoje eu tenho que ir no postinho de saúde E eu Desde as três da manhã E agora eu estou descendo para o postinho Mas agora eu estou passando por aqui Que eu quero Ver se eu pego o negócio no pulo Que o aviso já foi dado E aí Depois eu sigo para o postinho Entendeu? E lá no postinho Eu vou mostrando mais para vocês Tá bom? Até daqui a pouco Gente, eu vim na casa daquela minha amiga Aquela que levou um bloco Aquela que foi excluída com sucesso Porque eu não participo do grupo Olha, eu vim tomar aquele cafezinho Depois do postinho, hein? Passei aqui, ó Cafezinho com pãozinho Pãozinho com o que, Dani? Queijo e presunto Queijo e presunto E aí sempre que eu venho aqui Eu descolo um cuscuzinho Mas hoje é um pãozinho mesmo Bom apetite para vocês, tá bom? Então, pessoal Vamos dar continuidade no vídeo, tá? Com o cafezinho Aquele pretinho safado E agora nós vamos para a hora do abraço Vou começar a dar os abraços agora Nas pessoas que eu nunca dei Um abraço de hoje vai para Luzinete Banhos Vamos, Luzinete, tomar um cafezinho Sandra Silva Jaqueline Barbosa Thelma Nordestina Elane Estrela Carla Riso E Roseli Lopes Um abraço para vocês Sintam-se todas abraçadas O Senhor Jesus abençoe vocês Com toda sorte de bênção Pessoal, vocês viram Vocês viram aí atrás Um pedacinho do meu vídeo, né? Eu comecei um vídeo Comecei um vlog Mas é só para mostrar um pouquinho Mais do que passou na parte da manhã E aí eu vou terminar Com outro assunto Vanilda É, vou terminar sobre Os bloques Da minha vida Vou contar para vocês Uma coisa que vocês não sabem Tem muita gente nova chegando aí Acho interessante é saber Gente, vou falar uma coisa para vocês Vou contar para vocês Sobre os bloques E sobre o meu temperamento Um pouquinho sobre o meu temperamento Tem muita gente nova chegando aí E eu acho que é bom vocês saberem Eu falei em todos os nossos canais Que eu tive Eu falei sobre o meu temperamento No início do vídeo Mas muita gente não vai lá para ver, né? Se fosse eu também não ia A não ser que eu fosse fazer uma resenha Então, o que acontece? Eu gosto de assistir as coisas mais recentes Tá bom? Eu tenho um quadro Para quem não me conhece Ou quem está chegando agora Tá? Pelos comentários aí E pelo número de inscritos também Eu vejo que tem gente chegando agora Eu tenho 45 anos, tá? Tenho 45 anos Eu vou fazer 46 Agora em março Tá? Agora em março Eu vou fazer 46 anos Eu tive uma vida bem difícil Quando eu era criança Né? Quando eu era criança Eu tive uma guerra de sobrevivência Para sobreviver Eu saí da minha casa Eu tinha mais de 12 Entre 11 e 13 anos Eu não lembro da data certinha Mas mais ou menos 11 e 13 anos Para sobreviver E sobreviver sozinha Então, eu não vivi Eu sobrevivi E aí, nesse período O tempo foi passando Foi passando, foi passando E eu aprendi a ser forte Eu me considero uma pessoa forte sim Tá? O fato de eu sair de casa Com 11 Entre 11 e 13 anos Não significa Que eu virei uma galinha Tá? Eu não coloquei Não saí por aí Dormindo com um com o outro Porque eu não tinha pai Nem mãe para me corrigir Porque eu acho Que isso depende do caráter Porque eu Sem mãe e sem pai Minha mãe era viva Mas morava em outra cidade Para me corrigir Eu não fiz isso Entendeu? E tem muitos aí Que tem mãe e tem pai junto E fazem Então, eu desejo de caráter Certas coisas na vida sim E assim Mas quando eu era criança Eu aprendi muito Eu era evangélica, né? Fui para o mundo Como diz o povo Que eu nunca saí do mundo Continuo no mundo, né? Que eu estou aqui Estou viva E depois eu fui para o terreiro Conheci Tive a experiência De conhecer as coisas Como funciona lá E depois eu voltei para a igreja Né? Sempre com o perfil forte Aos 11 anos Aos 11, 12 Por aí Eu tive que fazer coisas De adulto E mostrar Uma coragem Que eu não tinha Para me livrar De algumas coisas Entendeu? E deu certo E eu aprendi a peitar Certas coisas Entendeu? E me tornei assim Entendeu? Se tiver que peitar Eu vou peitar Certas coisas Se tiver que morrer Eu vou morrer Porque a morte Só morre uma vez E a morte Ela é certa Né? Houve um tempo Da minha vida Que eu não importava com nada Não estava nem aí Se eu ia morrer Ou não Hoje eu me importo Tá? Hoje eu me importo Eu estou bem mais calma Bem mais tranquila O envelhecimento Vai ensinando você Você tem que ir Amadurecendo Com o passar dos tempos Né? E hoje eu considero Que eu sou uma pessoa tranquila Só que Eu continuo com o perfil forte Eu não gosto De certos comportamentos Não gosto De certo comportamento Não participo De certos comportamentos Fui assim no passado Sou assim no futuro Só que hoje Eu estou mais refinada Hoje eu sei Enxergar melhor Hoje eu sei Hoje eu sei Escolher melhor As coisas para mim Então não é qualquer um Que é amigo meu Tá? Se eu trato você bem Não significa que você É meu amigo Tenho que tratar Todas as pessoas bem Né? Mas tem aquelas pessoas Que a gente tem confiança Verdadeiramente Né? E tudo Então assim Eu tenho os meus princípios E eu assim Os meus princípios É o seguinte Eu não apoio Certas coisas Não acredito em certas coisas Não concordo Com certas coisas Muita gente aí Já falei várias vezes Sabe Então como é que funciona Eu não estou atacando ninguém Entendeu? Cada um é livre Estou falando de mim Tá? Porque se vier com conversa E distorcendo Falando Colocando palavras na minha boca Vai levar bloco Porque eu sou responsável Pelo que eu falo Não pelo que você entende Não estou falando de ninguém Estou falando de mim Hoje Tá bom? Então me poupe De certas coisas Você pode fazer Qualquer comentário Relacionado Que eu estou falando Eu estou falando Do meu comportamento Do meu temperamento Não de outras coisas Só que acaba Envolvendo outras coisas Tá? Mas não é Isso aqui não é Direcionado pra ninguém E aí gente Eu sou uma pessoa Do temperamento Eu não tenho paciência Sempre Não tenho paciência Sempre tive um problema Muito grande na minha vida Muito grande Que eu acho que foi Acabou sendo um impedimento O fato de eu falar As coisas às pessoas na cara Né? Antigamente eu era uma pessoa Tão franca Tão franca Tão franca Tão franca Que se eu não gostasse da pessoa A pessoa falasse pra mim Bom dia Eu falava bom dia Por quê? Não vou com sua cara Antigamente era assim Só que com o tempo Minha mãe dizia Que isso era franqueza Meu pai dizia Que isso era falta de educação Minha mãe dizia Que isso era franqueza Meu pai dizia Que era falta de educação Mas eu Desde pequenininha Era assim Entendeu? Então assim Eu sempre gostava Sempre gostei De dizer pra pessoa Eu não vou com a sua cara E não faço questão Eu sempre gostei Gente De dizer isso E sempre gostei também De saber Quando as pessoas Não gostavam de mim Sempre gostei de saber Sempre fiz tudo pra saber Então assim Eu sempre falei Quando eu não gostava E sempre deixei bem claro E eu sempre sabia também Quando as pessoas Não gostavam de mim E nunca fui de muito Mimimim Muito ninhê E tudo Gostou? Gostou? Não gostou do problema Eu sempre soube Que eu não posso agradar Todo mundo E cada um tem a sua opinião Então E tudo Sabe? Eu sempre soube disso Só que tem uma coisa Só que com relação aos princípios Com relação aos princípios As coisas que eu acredito As coisas que eu acredito Que envolvem fé Eu levo isso muito mais a sério Quando as coisas Eu Por exemplo Eu fui evangélica Conheci o evangelho Né? Eu fui Fiquei no mundo Indo pro forró Dançando lambada Quando tinha oportunidade Quando eu era de beber muito assim Bebi uma cervejinha Era raro Eu nunca gostei de beber assim Mas era raro Eu não aguento beber Não aguento beber Bebi Bebia Gostava de sair de noite Dançar e tudo É Quando eles falam Que a gente tá no mundo Né? Nessa época Eu não fazia nada pra Deus Eu não orava Da mesma forma Eu saia Eu chegava Deitava E pronto Era uma verdade Que você tá todo Eu pelo menos E eu acho que a maioria Estava totalmente afastada Porque não é só falar Eu sou filho de Deus E isso não Não é assim que funciona Eu fui para o terreiro De um bando E conheci o outro lado Conhecendo o outro lado Eu tive certeza Certeza Que é uma coisa Que eu não queria pra minha vida Certeza Tive plena certeza Que eu não tinha uma coisa Que eu não queria pra minha vida E eu tive ainda O que que aconteceu com isso? Foi uma luta grande Pra me sair Mas eu tive mais convicção ainda Entendeu? Que aquela parte Que eu segui Quando eu era criança Era a parte que é real É a parte que é verdadeira É a parte que torta Ou direita Eu estando Entendeu? Eu sempre vou saber Que ali era o caminho Que leva você Para a salvação Da sua alma Tá? E uma coisa puxa a outra Assim Então assim Essa quando envolve A fé Quando envolve a fé É A fé Ela te Te arrasta Para você chegar ao céu Mas ela também Ela também pode te levar Para o inferno Quando a gente está com a fé Fraca Você fala cada coisa Você faz cada coisa Você duvida Você desacredita Então a fé Ela também Quando ela é pequenininha Ela também é um problema Na nossa vida Mas todos nós Estamos sujeitos A viver momentos Que a nossa fé Fique bem pequenininha Tá? Então o que acontece? Quando envolve fé Eu acredito em certas coisas Que ninguém muda A minha opinião Não adianta Não adianta Nem o terreiro de Umbanda Conseguiu mudar Entendeu gente? Nem o terreiro de Umbanda Conseguiu mudar É Eu tive no terreiro Uma mesa posta Né? Lá tinha muitas pulseiras Muitos perfumes Vela firmada E tudo E Não conseguiu mudar Certas coisas na minha mente Fui pro cemitério E isso Lá no passado Pela experiência que eu já passei Não consegui mudar Tanto é que chegou o ponto Que Entendeu? É Chegou o ponto de chegar As ameaças Se você sair Se os filhos morrer Se o meu terra morrer Porque eu vou matar Entidades ameaçando e tudo E eu Decidi correr o risco Entendeu? Então assim Então a minha fé Eu posso ser o que for O que for Pode falar o que vocês quiserem de mim E eu não tô nem aí Mas eu acredito em tal coisa Que pra mim aquilo ali Eu acredito que ninguém vai mudar Tirar da minha cabeça Tá? E assim É Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte Eu vou conversar com as pessoas Até certo ponto Vou conversar com as pessoas Até certo ponto Mas quando eles querem Colocar na minha mente Certas coisas Ou que eu sei Que eu não vou entrar na minha mente Que eu não quero Eu acabo tirando as pessoas Da minha vida de alguma forma E outras coisas Quando as pessoas insistem Em coisas também Que eles não tem conhecimento Que eu tenho Mas eles não tem conhecimento E eu tenho E eu pego Começo a discutir com as pessoas Eu falo a minha opinião Eu desfalar deles Isso acontece também Acontece muito em família Viu? Acontece muito em família Aí a gente vai conversando Eles falam o assunto Eu falo a minha E a gente não chega no acordo Eu bloqueio essas pessoas Vanilda Você bloqueia Eu bloqueio, gente Era uma coisa que eu queria falar pra vocês Alguns amigos Perto já me perguntou E aí eu quero falar pra vocês Também aqui no canal Eu bloqueio sim Aqui em casa Todo mundo já levou bloco Esses blocos aqui Duram Um dia Dois Três Uma semana Depende do A que ponto chegou Por exemplo Pedro acha Exemplo Pedro acha Que se a pessoa Foi violentada Que ele tem direito De A Você sabe Acho que não pode falar a palavra Eu acho que mesmo assim não Eu acho que mesmo assim não Eu acho que Tem a criança E dá pra adoção Então Eu não Eu tenho esse meu ponto de vista E ele já tem esse Que é mais aberto Entendeu? Então Uma vida É uma vida Entendeu? Aquela vida Que está no ventre Da pessoa Não tem culpa Do que aconteceu Entendeu? E tudo E não é obrigado a pagar Com a vida dela Por um erro de outra pessoa Por um erro não Por um crime De outra pessoa Então São essas coisas assim Que Aí eu Vai falando Vai falando Sai da minha frente Sai da minha frente Vai embora E aí eu Bloqueio Não quero saber Enquanto eu não tiver Calma Eu não desbloqueio as pessoas Então Todo mundo aqui em casa Já foi bloqueado Com sucesso Menos Eloá e Gabriel Vanilda Sim gente Sim Todo Bloqueio de fora também Bloqueio de fora também E eu sou uma pessoa assim Ó Gente É Eu quase não tenho amigos E não tenho interesse em ter Por exemplo Eu tenho um grupo das meninas aí Eu tenho uma amiga Chamada Daniela Que é amiga do meu coração A Daniela É a única pessoa Que eu nunca desentendi Porque a maioria Mesmo a Daniela Tendo as ideias delas Eu tenho as minhas Eu nunca desentendi Com a Daniela Agora mesmo Acho que tinha quase 3 meses Uns 3 meses Que eu não vi a Daniela Ela viajou e tudo Vi ela ontem Tá E Conheci ela no trabalho Uma amizade Um colega de trabalho Que virou uma amizade real Eu gosto da Daniela De verdade Tá E a Daniela Estava no grupo Mas a Daniela Nunca dava modinha pra ninguém Eu excluí a Daniela do grupo Aí o dia que eu cheguei lá Você me blusa Sim Por que você Porque você não fala nada Você tá fazendo o que lá Se você não dá um bom dia Não ora Não faz nada Não Por que você tá fazendo nada Foi excluída com sucesso Ela só ri Entendeu E assim Ela me entende Eu entendo ela E assim que funciona Tá E aqui em casa Eu já bloqueei todo mundo Menos Eloá E Gabriel Tá Gabriel Ele não me dá Por enquanto Ele não me dá motivos Pra levar bloque Mas se precisar Ele leva também Viu Se precisar ele leva também E Eloá Não tem como bloquear Uma criança daquela idade Sem chance Né Então Mas Gabriel E Eloá Nunca foram bloqueados Meu marido Já foi bloqueado Com sucessos E é só me perturbar Eu bloqueei de novo Os outros dois Também já foram bloqueados Com sucesso Não só uma Mas várias vezes Tá Muita gente acha que eu tô errado Não precisa ficar questionando Questionando que eu estou errada É a sua opinião É a sua opinião Eu vou discutir a sua opinião Se você acha Entendeu Se você fosse da minha família Você ia levar bloque Se você exagerar Você vai levar bloque também Entendeu E pronto Segue o baile Entendeu Porque a sua opinião Você pode dar Desde que seja com moderação Entendeu É assim que eu penso Né Então As pessoas perguntam pra mim Sobre essas coisas E eu queria falar sobre isso Pra vocês Eu tenho um temperamento muito forte Eu não tenho paciência Sabe Eu corro atrás Das minhas coisas Corro atrás Corro de dia Corro de noite Corro onde Faço os corres Que tiver de fazer Dentro da Que seja legalizado Sabe Vou Faço o que tiver de fazer É Procuro não pesar Nas costas de ninguém Muitas vezes Não é porque eu quero Porque eu sou Obrigada Tenho vergonha na minha cara Viu Mas Entendeu Eu tenho os meus conceitos E eu acho que meus conceitos Não vão mudar Entendeu Eu já passei por muitas situações Que eu poderia mudar de opinião E outra coisa Também quero dizer pra vocês Eu não sou Maria Vai com as outras Eu não sou Maria Vai com as outras Não é porque Eu sei respeitar A opinião da pessoa Entendeu Eu respeito Muitas vezes Eu respeito Ah você não respeita Respeito sim Eu respeito a opinião da pessoa Não coloco a palavra na minha boca Porque eu sou responsável Pelo que eu falo Não pelo que você entende Eu respeito sim A partir do momento que eu te ouço Que eu não te agrido Nem com palavras E nem com agressão física Entendeu E tudo Você tá passando os limites Eu saio de perto Eu mando você sair de perto de mim Entendeu Eu te respeito Agora Aceitar É outra coisa Aceitar É quando eu concordo com você E eu não concordo com vocês Em muitas coisas Vocês que eu falo É um ser humano geral Eu não concordo Entendeu Eu com o Pedro também Pedro é meu filho E eu discordo do ponto de vista dele Com relação ao assunto Que eu acabei de falar E muitos outros assuntos Sobre política A gente vive desentendendo Por quê? Porque ele tem um conceito E eu tenho outro Eu falo Você só trabalha Você só estuda Você não sabe O que é trabalhar Sol a sol Você não sabe O que é Dormir Não dormir de noite Tomar remédio controlado E não dormir de noite Pegar o serviço do terceiro turno Então assim Por que você acha Que Eu dei um exemplo Que o vental é ruim Se você só pega na mão Tudo bem Eu entendo Que você não tá trabalhando No momento Você já trabalhou no passado Mas É um serviço fácil Que você estuda de manhã Estuda de tarde Eu entendo isso Eu entendo Mas assim É se você fosse pegar Certas coisas Enfrentar certas coisas Se você Se as coisas da sua casa Fosse por sua conta Se você fizesse essas coisas Se soubesse quanto Com sua luz Que você vai lá no talão Tanto que é de imposto Isso e aquilo Você tem um carro Você paga o IPVA Entendeu? E tudo Será que você pensaria Dessa forma? Então assim Você ouve falar De ouvir E eu falo de muitas coisas Porque eu vivo aquilo Entendeu? Eu dependo daquilo Eu pago contas Eu sei quanto custa Entendeu? Eu dependi Da saúde pública Muito tempo Eu sei qual governo Que foi bom Qual governo Que foi ruim Eu sei qual prefeito Que foi bom Qual prefeito Que foi ruim Entendeu? Então assim Eu tenho conhecimento De algumas coisas Conhecimento mesmo E você ouve falar Que o fulano é bom Ouve algumas ideias Aí no TikTok Kawai E absorve tudo Então a gente acaba Se desentendendo sempre Sabe? Mas Na maioria das coisas Cada um sai de perto E fica por isso mesmo Mas Quando chega a certo ponto Que envolve Os conceitos Que eu acredito Eu caio fora E se insistir muito Eu bloqueio mesmo E bloqueio com sucesso Tá pessoal? Esse foi o vídeo de hoje Vamos tomar saideira Eu espero que vocês gostem Ah Deixa eu falar uma coisa Para vocês Para finalizar Amanhã tem vídeo No canal Para os membros Tá? Vou contar a parte 2 Lá de um idiota Em Apu Natan do céu Toda vez que eu falo De um idiota Em Apu Eu lembro de você Não, mas não é porque Não porque ser idiota não Idiota sou eu Não sei porque Que eu lembro de você Tá bom pessoal? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Não esqueçam De comentar aí E deixar o joinha Tá? Estamos rumos Aos 5K É Convide um amigo aí Para se inscrever A assistir nossos vídeos Tá bom? Tchau para vocês E até o vídeo De amanhã Tchau